Fala amigos e amigas apaixonados pela Fórmula 1, tudo bem com vocês? Meu nome é Anetis Carlos e hoje vamos falar sobre como seria o campeonato de 1950 caso tivéssemos a pontuação atual. Há muito tempo eu estava querendo fazer esse tipo de vídeo, é uma curiosidade minha e talvez muitos de vocês, então vamos fazer, vamos imaginar como seria o campeonato com as pontuações originais. Em décimo lugar teríamos Bill Holland, ele correu as 500 milhas de Indianápolis e terminou em segundo lugar, assim tendo 18 pontos. Em nono lugar temos Peter Whitehead, ele correu apenas 2 GP na temporada e terminou um em terceiro e outro em sétimo, somando assim 21 pontos na temporada. Em oitavo lugar, Príncipe Bira, ele é muito conhecido no meio da Fórmula 1, ele correu 4 GPs, terminou um em quinto, um em quarto, um ele foi retirado e ele somou 22 pontos. Em sétimo lugar temos Philip Etterson, ele teve dois quintos lugares e um oitavo, somando-se, ele somou 24 pontos na temporada. Em sexto lugar temos Johnny Persons, ele correu as 500 milhas de Indianápolis e foi o vencedor, sendo, ele somou então 25 pontos na Fórmula 1. Em quinto lugar, Alberto Ascari, ele teve como melhores resultados dois segundos lugares, um em quinto lugar e somou 42 pontos. No quarto lugar, temos Louis Roussier, o francês teve como melhores resultados dois terceiros lugares, um em quarto lugar, um em quinto lugar e um em sexto lugar. Ele somou 60 pontos. E no nosso pódio, temos em terceiro lugar, Juan Manuel Fangio. Na pontuação original, Fangio foi o vice-campeão, mas aqui ele foi o terceiro colocado. Ele teve três vitórias e três abandonos, somou 79 pontos. O vice-campeão seria Luigi Fadioli, ele teve como melhores resultados quatro segundos lugares e um em terceiro lugar, além de um abandono, somou 87 pontos. E o campeão, como foi de verdade realmente na pontuação original, foi Giuseppe Farina. Giuseppe Farina venceu três GPs, teve um em quarto lugar e um em sétimo lugar, além de um abandono, somou ao total, 96 pontos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado a todos e assistam ao próximo vídeo que está nos cards.